Olá, o meu nome é Matheus e eu vou mostrar para vocês as novidades desenvolvidas no Acelerato na última semana. Vamos começar pelo dashboard de chamados sem interação. Então agora existe um novo dashboard que vai mostrar a falta de interação entre a empresa e os clientes ou os clientes com a empresa. Para você realizar a configuração para esse dashboard funcionar adequadamente, o cliente deve ir até configurações, configurações gerais do sistema e escolher a opção helpdesk geral. Lá dentro você vai ter um botão pedindo para informar a quantidade de horas que serão consideradas como um chamado ocioso, um chamado sem interação. Então, por exemplo, se o cliente colocar 3 horas, sempre que o chamado não tiver nenhuma interação, ou seja, nenhum comentário da empresa ou do cliente, ele vai cair no radar como um chamado ocioso. O cliente pode optar por quantas horas ele quiser. Esse aqui é um exemplo do dashboard que ele vai estar mostrando na tela do dashboard mesmo, do atendimento, ele vai estar mostrando a quantidade de chamados que estão sem interação por parte do cliente. Nesse exemplo, temos 34 e vai mostrar também a quantidade de chamados que estão sem interação por parte da organização, ou seja, da empresa. Nesse caso, nesse exemplo, temos 329. Quando o cliente clicar em cima de um desses dois dashboards, ele vai ser levado para uma nova lista. Então, nessa lista, a gente está mostrando aí, por ordem, o chamado que está há mais tempo sem interação é mostrado primeiro. E a gente mostra uma coluna informando a quantidade de dias e horas que esse chamado está em aberto, sem a interação por parte do usuário. Além disso, nós adicionamos esforço na criação das tarefas. Existe um novo campo dentro da parte de tarefas que permite apontar o esforço necessário para cada tarefa que vai ser executada dentro de um ticket. O cliente pode escolher o valor que ele quiser, um valor numérico, e informar qual é a quantidade de esforço que vai ser desprendida para a realização de cada atividade das tarefas aqui. Adicionamos um filtro de equipe no relatório de tags. Então, agora, dentro do relatório de tags, você pode escolher de quais equipes você gostaria de visualizar os tickets que serão exibidos. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto